Boa noite galera Hoje eu irei fazer esse vídeo e postar amanhã Pra zoar do último vídeo que o Nando Moura afirma que a Rede Globo é comunista Como que pode ser? Só pode ser piada isso? O cara falar uma asneira desse já falou que o nazismo é de esquerda Aí poderia até levar porque apesar de ser de direita Poderia ser alguma ignorância dele Mas falar que a Rede Globo é socialista Mostra que é desprovido de massa encefálica Mostra que não sabe nem o que é socialismo Um dos principais financiadores da ditadura militar brasileira foi a senhora Rede Globo Ao menos que o Nando Moura ache que a ditadura militar era comunista Eu não consigo parar de rir Como que pode ser tão alienado desse jeito, meu Deus Ai ai Dá-me paciência esse bicho Esse cidadão possivelmente ele nunca assistiu uma aula de história na vida dele Pra falar tanta groselha, vamos dizer assim Ai meu Deus E o pior de tudo que esses caras tem Gente inscrito Milhares de inscritos Sendo desinformado Por um cara desse Bicho Falar que a Rede Globo Falar que o Roberto Irineu Marinho É É É comunista É socialista Faça um mil favores Gente É Ou duas ou uma Ou ele é Ou ele é um ignorante Ou ele Se faz de ignorante Pra atrair inscritos É Alienados como ele, né Porque Alienados Porque Falar uma coisa dessa Ah Ai amig Cada dia Cada dia Eu fico Mais indignado Com a ignorância Das pessoas É E aqui eu não estou falando um vídeo Eu não odeio o Nando Moro Pelo contrário Eu nem conheço o Nando Moro Pra fazer um juiz de valor Da pessoa dele Pessoalmente Mas Faça o meu favor Reflita Pô Falar uma coisa dessa Mostra total desconhecimento A Rede Globo Nunca foi Socialista Se Pouco For assim Eu acho que Esses Eu penso Que esses caras Acha que Os tal dos Iluminatis É o mesmo Turma que Acredita em Iluminatis Ela diz que Todo esquerdista É Iluminatis Então Sendo que Nem iluminatis Existe Ah Meu Deus Quanto mais Mais eu estudo E mais eu vejo As coisas dessas Mais eu fico Indignado Com tanta Fazer o que É que Deus Tenha piedade Da nossa República Que está Cada dia Mais caótico Com o povo Cada dia Mais ignorante E O pior de tudo A Propaganda do ódio Está matando O Brasil É Mais se fazer o que Espero que todos gostem Dê um joinha Dê um joinha Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais E fala